Hoje eu li uma frase que me deu um soco no estômago, um choque de realidade. Se alguém pedisse o teu carregador emprestado e o seu celular estivesse só com 3% de bateria, você emprestaria o carregador? E eu tenho certeza que a sua resposta foi não. Afinal de contas, quem tá precisando do carregador sou eu. Então por que é que você coloca todo mundo como prioridade na sua vida, sendo que a tua bateria já descarregou faz tempo e você tá exausto? E isso não é sobre celular, nem sobre carregador, nem sobre bateria. Isso é sobre você se dedicar 100% ao outro e se esquecer de se dedicar a si mesmo. É sobre o esforço que você faz por todo mundo, menos por você. Talvez esse seja o momento de você se colocar como prioridade e como personagem principal da sua própria existência. Tchau! Tchau! Amém.